Pesquisa diz que 65% dos jovens preferem que primeiro date seja virtual Olha, é a agonizada mais jovem, Rafael Gomes? Não tão querendo mais ir a encontros presencialmente Por vários motivos Perigoso, né, meu irmão? Sítio 8, Gomes Eu quero ouvir a notícia pra depois comentar Vamos tentar sentir 8, tá? Número 1, economia Boa Beleza Bom motivo Porque tu ia lá gastar um dinheirão E depois decepcionar Número 2, pode ser segurança Quando eu tô achando legal 2, transporte Transporte Tá, mas tá em economia Não, tá em transporte É, locomoção Tu me pediu 8, tu me pediu 8, deixa eu fazer o render Até porque eu posso ir num encontro e não gastar nada Tomar um chimarrãozinho, uma coisa Tomar água É melhor nem ir mesmo A nova geração não tem carteira, não tem carro Então é mais um motivo Tem uma velha geração que também não tem carteira É o caso do coisa lá Não, mas eu tô entendendo até agora a nova geração Tá, vai Número 3, segurança Que vocês citaram Boa segurança Porque além dos dates virtuais O golpe, né? Onde é que tu conhece as pessoas? Virtualmente também Virtualmente Então tu não tem referência sobre aquela pessoa Tu não tem... Verdade Pode ser fake E pode ser um armação Número 4, tempo É mais rápido Tempo, tempo Assim como é mais rápido Tu dá um match É mais rápido também Tu te desinteressar pela pessoa Então, match M-M-A-T-C-H Isso, isso Não é match A nova geração não tem paciência, Lelê Pra chegar lá e ver Sabe, todos nós já fomos E desenrolar um pouco, né? Desenrolar mesmo sabendo que não vai pra frente Entendi Por educação Conversa 10 minutos com a pessoa Tu diz Ah, Belô, não era Mas aí tu fala assim Então, tia Tô com um parente Friendzone Tá, vou ter que fazer a mudança da minha vida Não, é mandar um Na época um SMS pra um parceiro teu Te ligar Tu diz que a família Por enquanto eu tô concordando com todos os motivos Mais ou menos Tô concordando Já entrou o Decepção? Não Decepção não Não, Decepção Eu queria deixar no 8 Tô tentando chegar nos 8 Nos 8 que eu pedi, né? Tá Quinto lugar Quinto lugar Ah... Não vou... Esqueceu Não vai conseguir os 8 Não, não, mas eu tô dando a notícia de outro jeito, Lelê Porque... E o principal... Mas o principal de todos que envolve segurança também A atual geração se preocupa muito com o que eles chamam com as red flags Sabe? Que é quando tu vê... Seria red flag, Rafa Red flag é a bandeira vermelha Isso Que são tipos de comportamentos, cultura ou coisas que não é mais aceitável, sabe? Ah, entendi Uma mulher vai lá num encontro com o cara O cara é meio machistão, assim Sim Antigamente dizendo Ah, ele vai mudar Essa atual geração Já considera uma red flag, ó Já tá te dando um sinal de que esse cara não é legal Não muda mais, bro Ah, mas peraí, peraí, Lelê Mas só um pouquinho Isso nada impede que virtualmente essa pessoa não seja assim Ele pode estar omitindo informações pra fazer o encontro Mas é claro, Berbou A pessoa na WhatsApp, ela mente, Berbou Não, mas aí já faz uma chamada assim Divide Ah, mas aí também, porra Mas aí É um date virtual É um date virtual Mas então eu tô concordando Porque eles têm essa possibilidade Nós não tínhamos Quinto motivo Economia Sexto, de novo De novo Já falou de economia Já Segurança, economia Vizinho, para com os oito Esquece os oito Não vai chegar aí Nós não vamos chegar nos oito Eu vou conseguir Eu vou conseguir Quanto melhor conhecer Antes de se envolver Melhor Eu acho ruim Quinto motivo A quantidade de contatinhos Porque na nossa época Eu tenho um comentário a fazer Nós tinha um Questão de ordem Tinha dois Essa geração pega o Tinder O Bumble O Rapper Mas é muito mais vazio isso aí, cara Mas eles têm mais quantidade Não, tem Tem, mas quantidade Não quer dizer qualidade Mas quer dizer facilidade Facilidade Sim Então o excesso de contatinhos ali Às vezes tu faz uma ligação Já vê se dá bom, se não dá Já vai pra outra Meu, é que essa geração Perdeu esse lance De tu sentar com a pessoa Olho no olho Trocar uma ideia É realmente tu conhecer a pessoa Nem todo mundo é o que é virtualmente Nem que tu faça uma chamada de vídeo, cara Mas hoje é muito mais perigoso No meu Instagram Você só fala, né? O que eu acho que leva a isso também É o medo É o medo, claro De assediar uma pessoa É isso também Tem um início Que é Cuide bem da palavra, né? Assediar Se aproximar É o approach ali, né? O approach O flerte E hoje em dia Ele pode ser muito mal recebido É Então a pessoa prepara aquilo ali Vê que a pessoa tá interessada em tal coisa E aí vai pra uma aproximação física, né? Depois de entender quem é a pessoa Mas, ô Neto Quantas vezes Nas antigas Assim, o cara ia pra Tu ia pra noite Pra tentar conhecer alguém de fato Quando tu não é Na teu signo de amizade, tá? Vamos ali na opinião Num show Pô, legal Tu ali tá tomando um gelo Dá com pouco Troca um olhar O cara é mais tímido O outro não E aí tu cria ali um Mas aí tu te aproxima Não tinha facilidade que tem hoje Por isso Eu sei, né? Mas aí hoje É tudo tão fácil Que tu perde essa coisa De tu se dedicar também Ao contato com a pessoa Porque tu pode descartar Uma pessoa legal Se ela não trocou uma ideia Que tu achou tão interessante Virtualmente Eu acho que tem mais uma coisa As pessoas tímidas Elas talvez ali com o celular Elas não são tímidas Porque ela não tá no olho Óbvio Então ela consegue soltar Que daqui a pouco No particular e no pessoal Ela não vai conseguir Hoje eles já chegam assim Já devem marcar Vamos contar então no motel Pronto Perdeu qualquer coisa O romantismo Qualquer coisa Ah, que chato Ir direto pro hotel, né? Não, mas eu acho Que o romantismo ainda tem Não, mas não é direto De repente te conheceram Virtualmente Sei lá, 15 encontros virtuais Aí moram Bah, olha só Vamos se encontrar Pessoalmente, velho Mas é assim Esse é o outro lado também 15 virtuais, não Claro Deixem se conheceram Quanto mais antes Se falarem pessoalmente Todo mundo aqui Já tem uma visibilidade Pras pessoas Que o cara no momento É diferente Porque as outras pessoas No geral Do zero a zero Indo se conhecer É um negócio bem complicado É, cara É Mas eu acho que hoje em dia Tu também tem que as pessoas Elas muitas Estão se conhecendo Passam o dia inteiro conversando Por causa da facilidade No whatsapp Sim Aí, olha só Estou almoçando Aí manda uma foto Aí passa o dia Quando ele passou o dia inteiro Falando pra pessoa Que quer ficar Uma das coisas A nossa geração A minha geração A minha geração A do neto também Com certeza A gente se atraia Pela pessoa A minha? Primeiro Primeiro Era atração física Mas a minha também A minha do Rapa também Aí tu começava a conversar E aí tu descobria afinidades Ou tu descobria que não tinha afinidades E isso tu pode fazer hoje Sem te deslocar Até encontrar a pessoa Se é bom ou ruim Aí eu acho que as novas gerações Tem um pensamento diferente da nossa Eu acho que o fator aí maior Pra mim é a segurança Do que qualquer outra coisa A timidez, cara A timidez é um problema Também Eu era um guri Quando eu tinha ali 13, 14 Cara, se eu chegasse numa festa Eu não conseguia chegar nas minas Eu também não Se eu chegasse e tomasse um não Acabou a minha noite Acabou a minha noite Pra mim também Pra mim também Dificilmente eu chegava numa minha Aí pegava o garçom e ia embora Acabou a minha noite Acabou a minha noite Tinha um amigo meu que chegava em uma Tomava um carão Ele ia na segunda, terceira Na quinta Ele acertava Eu, pá, como é que esse cara consegue? E o rostão? Porque eu era tímido Entendeu? E hoje Tinha os mentiros Eu vejo, claro Eu vejo esse lado Ah, fui uma banheira ali Peguei duas minas Cada vez o cara falou Não, a melhor festa que tu perdeu Quando tu não ia Meu, só a mina gata Todo mundo se deu bem Todo mundo se deu bem em Bahia O cara não tá na balada Todo sábado era a mesma coisa Faltava uma É que nem o papo de surfista Bahia, Arthur, não tá no mar hoje Um clássico absoluto A melhor nada Você conhecia o açude Tá dando uma direita Mas tem uma informação importante Qual é a média de idade Dos garotões e garotonas? 18 e 17 anos Ah, bom, aí já mudou tudo É, cara Aí faz todo sentido ser segurança Eu entendo mesmo Claro Até os pais ali Pô, vê, conversa bem Vamos ver, bababá Tu não vai sair Atravessar a cidade com 18 anos Até porque Esse formato virtual das pessoas Os jovens se aproximarem hoje Eles já constam Já tem informações ali Pra tu desenvolver uma conversa Com alguém que tem interesse em comum É, mas a internet é um mundinho muito difícil Claro que tem os mentirosos Muito perigosos Quer ver outra coisa que tem Muito perigosos Porque essa gurizada Claro que tem É captada muitas vezes Exato, velho Quando ele se dá conta Ele tá envolvido Claro E que não tem nada a ver E aí tenta sair Não consegue Fica envolvido Mas eles têm um Como disse o Lele Ponto positivo e negativo Eles têm um negócio Que é muito bom Que na nossa época A gente descobria sem querer Eles têm o amigos em comum Tu gostou de uma pessoa Tu vai lá na rede social da pessoa Tu vê Pra ver qual é que é Quem é que segue Ah, ah, ah Fulano segue Aí tu vai lá e pergunta pro fulano Ô meu, qual é que era essa guria aqui Mas a gente ia também Os amigos Tu pegava o pessoal Mas nós era meio sem querer Mas não, era meio da turma É, da turma Mas nós tava meio conversando Mas nós tava meio conversando Tava conversando com alguém E do nada Viu um parceiro teu Ai, tu quer dizer E tu tá falando com a fulana Ah, ela me disse Ah, mas isso era tri também Claro Porra, cara Mas é porque a gente não tinha Essa barbada aqui Aí tu ficava naquela Bah, mas da onde Que conhece o fulano Mas de ser sete, dezoito anos Dá pra entender E é que tu sabia que era legal E não contava pro cara Nem boca Nem boca Tchau amigo meu O Brignol, cara Eu saia com ele Como é que era? O Rodrigo Brignol Brignol Não, fala nome sobre o fulano Não, mas esse eu posso falar Que esse dos meus Não tem perigo nenhum Faz uma vez Cara, ele é o cara Não, mas esse ele tá comigo Cara, ele era o cara Que ele era muito mentiroso Muito mentiroso Cara, a vida ele falou assim Pra mim, cara Sério, sem brincadeira Entrei uma da manhã Não é piada Pô, meu Peguei sete mina Eu falei Cara, não tem sete mina Na festa As mina que tinha Tavam com os caras Eu entrei